Alô pessoal, Rádio 100% de Jogos Senuca, vídeo 2, Ramon Lolito vs João Paulo Gladiador. Quem chega 5 vitórias, primeiro vence o desafio e leva Milão pra casa, placar 2, Ramon Lolito 2, João Paulo Gladiador. E segue os jogos por aqui em Franca, São Paulo, novembro de 2017, é top, é show! E tamo juntos, segue os jogos! Obrigado! Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado. E as mesas aqui também. Eu vou dar uma hora que não tem a sensação. Eles vão entrar mais quente. Já. Olha a procura. Obrigado. Obrigado. João Paulo Gladiador vai empatar no placar 3x3, quem faz 5 primeiro leva Milão 3x3 contra Ramon Lolito. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Então, vou começar a beber. Agora é bom, agora é que eu vou dormir. Eu falei pra você aqui agora, se não fosse cara, você já atingiu esse vídeo, senão que número eu falei? Ei, a foto de Santa Maria pegou na imagem do meu Facebook desde 10 segundos. Ela forçaria agora, porque eu falei pra Santa Maria, eu falei, eu vou colocar na carta a foto do evento próximo. Lembra? Da Santa Maria, você vai se mariar para o Osso? Aí, todo mundo que eu procuro, aí entrava no direct da página, eles procuravam ali. E se fosse, não tem medo, era na foto. Na página da Rádio, aquele lugar que tem esse quadro, eu procurava. Isso aí era um privado, foi assim. Aí, quem disse a ele, aí gerou na fúria, quando você apareceu em Santa Maria, tem que ficar um pouquinho, né, pai? E o Pelejando, você coloca pelo menos uma foto minha, no mural da Pazinha, e falar a Criar de Deus, né? Colocar pelo menos uma foto minha aí, e falar meu nome, você coloca Santa Maria na casa da Pazinha, aí eu mandei assim, é, rapaz, é foda, você tem que ver daqui as coisas e tal. Mas a minha história com Santa Maria é assim, é bem rápido e só pode. Mas é o seguinte, a gente fala, e eu vou falar pra ele que é história antiga, é o começo da Santa Maria, porque o tempo não é muito velho, é o ano passado, porque o tempo não está mais passado. Quem vem falar na Rádio Santa Maria, se não for sucesso aqui é na internet, acho que ele tem 10 anos de idade, quem não é esse? Bom, né? Exato, né? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Ah, Santa Maria, pronto. Tô perdendo ele, né? O Uberaba, é? O Uberaba quer a volta, né? O Uberaba quer a volta, né? É esse, o Uberaba? É esse, o Uberaba é próximo, né? Venceu o Uberaba e o Uberaba. Venceu o Ramon Lolito, placar. 4 Ramon Lolito, 3 João Paulo Gladiador. Se o Ramon Lolito vencer essa, fechará a série. Um abração especial, galera, de Uberaba, Minas Gerais, Nelson, Santa Maria e toda a galera. Meu amigo Alex também, de Uberaba, aqui, marcando presença. Mato Grosso de Uberaba. Todo mundo junto e misturado. Logo, logo, eu vou estar em Uberaba, aí, na organização de um mega evento Sinuquinha. Beleza? Da Tâmara! O Uberaba, eu acho que o mercado não vai escapar, não. Você acha que escapa? Não é que é que é que é que é que é que? Não. Vou botar 20 mil a vição. Tá lá, gente, faz o r indeed, mais 10 prazer em vez de me mesmo. Vou pegar a mania. Vou pegar a mania. Eu acho que o Tatiana não vai desconectar na mania. Eu ia desconectar na mania. Eu ia desconectar na mania. De ponto lá. É o outro tipo. E amanhã se sai... Gente, nós ficamos com a barca do salão fazendo a inscrição para o torneio de amanhã. Beleza? Beleza? Vamos... É o seguinte. A premiação é garantida. É 10 mil reais. Os 10 mil reais já está comigo. Beleza? Não existe essa de dinheiro de inscrição. Os 10 mil reais já está comigo. Até, no máximo, uma hora da tarde. Quem não fez a inscrição, não vou aceitar mais. Beleza? Nosso torneio não depende de dinheiro de inscrição para pagar a premiação. Beleza? Aqui é mais ou menos parecido. Igual deixando em frente. Gente, eu trabalhei. E deixando em frente, a 05 mil reais de miliações. Então é um horário específico para a galera fazer a inscrição. Depois que venceu o horário, a galera veio produzir. A gente não pegou. A gente não recebeu a distribuição. Aqui o Alex João falou assim, Júnior. Aqui é 10 mil que eu prometi. Ou é 20? É 10. Então dá aqui o dinheiro. Então, pronto. Os jogadores de Santa Maria. Primeiro, dá exemplo, né? Se quem concorreu a uma premiação de 10 mil pagando a inscrição de 100 reais, que eu acho que o Andy está aqui na premiação de Santa Maria. Tem que chegar e fazer inscrição logo, né? Joga eles 5 mil. E não faz inscrição de 100 reais a gente hoje. Então é o seguinte. João Paulo Gladiador já fez a dele. Falou aí. O Alex de Franklin, dono do evento, falou. Júnior, não quero saber de dinheiro de inscrição. Quero saber do choro. O dinheiro já está aqui para pagar. É desse modelo. Com essa. Aqui é igual mesmo. Vai enumerar. É mesmo que a gente vai fazer do lado. Se a gente prometer 20 mil. Pronto. A gente só quer saber o quanto do dinheiro. Não, Santa Maria. É assim quem acaba numa situação. É o tempo. Mas são as coisas que tem de coração. A gente já é. Aaaaaaah! Aaaaaah! Se o João Paulo Gladiador não sair da sinuca, Ramon Lulito será o campeão do desafio aqui em Franca, São Paulo, novembro de 2017. Está sinucado o Gladiador. Venceu o Ramon Lulito. 5x3 em cima do Gladiador. É top, é show e estamos juntos e misturados. Se cumprimentar ali, vamos deixando o like no vídeo. Valeu, pessoal!